A Páscoa chegou, trazendo amor, um dole, dois doles, três ovos de Páscoa, vamos lá. Nunca não. E aí, gente linda? A música da Zola era essa? Era. Não é uma miragem, vocês... Nossa. Não é uma miragem, o que vocês estão vendo, o gabobre de Páscoa tá no ar. A gente deu uma pausa, porque a gente tava cansado, né, de comer comida ruim. Galera, é muito difícil a vida de quem fica experimentando comida, tá? Aham. É porque a gente tava muito atolado, ainda estamos com muitas coisas pra fazer e, enfim... Sim, a gente vai... Sempre nos eventos especiais, a gente vai voltar, tipo, o Natal, aí... É. Esse Natal a gente não veio, né? Não viemos. Também não teve novidade nenhuma, tava falando. Tava desmotivada. Ah, foi quando a Copa. Panetone, tudo igual, a mesma coisa, então... É, só bagunça. Então vamos começar o nosso primeiro vídeo de Páscoa 2023 com os ovos de brinquedo, que são os que eu mais gosto de comprar pra testar. Sim, esse ano tem uns bem legais, cara, que eu vi. Vamos começar com esse aqui, gente. Eu estava louca, obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre... Dos ursinhos carinhosos que você só pensava neste ovo. Dos ursinhos carinhosos que são feitos para nós, crianças de 30. Poxa, eu tinha uma camiseta dos ursinhos, eu devia estar com ela, né? Uma dela. É um pijama bem vagabundo. Ah, bem velha. É, parecia um pano de chão já. Eu lembro que eu assistia ursinhos carinhosos, só que eu não lembro nada da história. O que acontece... Ah, tinha um mal, lembra? Eu só lembro que tinha um... Não. Ah, era um cara, né? Um cara de roxo. Um cara de roxo. É, eu lembro que tinha nuvens e tal. Uma escada, talvez. Tinha uma escada? A gente era muito criança, né? Mas, ó, são três versões desse ovo... Desse ovos. Sim, tem o azul, o amarelo e... A ursinha animadinha, que é a rosa. O ursinho zangadinho, que a gente pegou o roxo, o azul. E a ursinha sol, que é o amarelinho. Sim. Fofo. A gente escolheu o azul, galera. Mas, provavelmente, só muda o urso, né? O ovo é igual. É porque isso me representa, eu tô todo dia assim. Sim. É um ursinho bem legal, viu? Ó, vamos lá. Galera, custou R$79,90, tá? Na Cacau Show. Olha, se você for parar pra pensar que o Kinder Ovo tá ficando cada ano mais ruim e mais caro... Sim. Tá compensando muito mais esses daqui, que são mais legais. Kinder Ovo ficando com os brinquedos, que você nem faz nada, né? Ó, galera, eu vou falar um negócio aqui, ó. Você é partidário agora. Cacau Show nunca pagou, gente. Pagou já alguma coisa? Não, mas os melhores ovos, eu tô sentindo que são da Cacau Show, cara. Sim. Porque são todos bons e tem um preço ok, tá ligado? Sim, eles lançaram com temas muito legais esse ano. Todo ano eles trazem inovação, então eles estão ganhando muito mercado. Sim, eles têm muitas franquias, tá ligado? Vamos lá, ovinho e ursinho. Vamos falar do ursinho primeiro. Vamos lá, o que interessa, galera. Ai, que ele é fofinho. Olha. Ai, que lindo. Nossa, arrasaram nesse. É de boa qualidade, pô, vamos comprar os três? Vamos, amigão. Pô, é... Ó, o Cacau Show, manda pra gente. Ô, o Cacau Show tem uns lá de basquete lá, que eu queria pegar, era um chaveiro. Então vamos pegar. Eu tenho duas bolinhas já. Tá vendo? O legal da Cacau Show é que eles... Eu tenho certeza que muitos adultos estão comprando esse ovo por conta dos ursinhos carinhosos. Sim, e tem vários públicos também. Tem pra... Quem gosta de futebol... Não, futebol não. Vou ler errado. Basquete. Outras coisas. Outras cositas más. Mas, ó, gente, ele é um ursinho do tamanho da minha cabeça, fofinho, serve de decoração. E ele é o zangadinho. Olha, ele é muito fofinho. Sim, é um ursinho grande até, hein, mano? Uhum. Eu vou dar pra Olivia, ela vai ficar assim. Ai, que bonitinho. Mas não vou dar, não. É meu. Que maldade. Ó, 23 centímetros de altura, tá, galera? Gente, ele... Atualizações. Ele é uma trena ambulante. Eu não sei. De tanto ele construir, ele olha que uma coisa e fala. Isso tem tempo. Aí vou lá conferir e sempre dá certo. Poucas vezes errei e se errei foi por meio centímetro. Quantos centímetros? Vamos fazer o teste. Deixa eu conferir aqui, galera. 23 centímetros de altura. Pode pegar treino oficial, hein? Vamos ver se você... 23? 23. Ó, do pé à cabeça. Nossa, exato! Meu Deus! Eu já falo que eu ia me treinar. Calma, vamos mostrar isso pra galera. Mostra aqui na câmera. Nossa, mas é exato, galera. Mano, eu sou o mestre. Segura o ursinho. Aqui, ó. 23 tá aqui, ó. Ele é muito bom, realmente. Ontem eu tava perguntando, amor, quanto que é 12 centímetros? Porque eu queria comprar um negócio. 12 é isso aqui, ó. Ah, vamos ver. Calma aí, 10. Era pra ser um vídeo de óculos e a gente tinha provado a responsabilidade. 12 é isso aqui, ó. Exato. O miserável é um gênio! Será que dá pra eu bater algum recorde, alguma coisa assim? Eu acho que podia você ficar medindo... Pô, é um talento diferenciado, né, cara? É, você acerta tudo. Quanto tem aqui? Aqui, ó. Nós vamos pro maldômen. Primeiro, essa embalagem aqui que eu achei muito fofa, era uma embalagem fosca com os ursinhos carinhosos, ó. Várias cores. O roxo, o verde, o laranja, o rosa, o marrom. Sim. Muito fofinho, ó. Tinha tudo isso de ursinho mesmo ou é só pra... Ah, tinham vários. Gente, sério. Dá dó de jogar a embalagem fora, porque é um roxo bonito por dentro, ó. Aham. Ó, galera, copinho normal, ovo normal. Provavelmente é aquele ovo da Cacau Show bem ao leite, assim, que é o lacrêmee lá, aquele estilo lá. Hum, cheiraço. Bem, bem lisinho. Cheiraçaço. Cheiraçaço ao leitaço. Ah, achei que veio um brinquedo. Veio um brinde, galera. Ó, Cacau Show, uma dica. Nem quando não precisa. Vamos falar sério? Hum. Não precisa disso. Isso aqui, sabe o que causa isso aqui? Uma decepção. É. Porque você vem, ó. Ó, tem... Caramba, será que tem um coraçãozinho, um ursinho mini, um chaveiro? Não. É um pedaço do próprio chocolate. Eu não mereço isso. É verdade. Parece que é o resto que sobra na prensa, tá ligado? Aí, ah, faz um quadrado aí. Eu acho que é melhor não ter nada. Não precisa, né? Às vezes é melhor ter nada. Ah, vamos provar isso aqui, né? É. Nossa, era pra provar, meu amigão. Você comeu tudo, amigão? Eu tô viciada em falar amigão, né? Vocês estão muito tempo sem assistir. A gente só ficou falando amigão. Você não aguenta mais, né? Ô, amigão. Não aguento. O ovo é um ovo fino, liso, mas que não promete muito e entrega muito. É, aquilo que eu falei. A Cacau Show entrega, cara, nos ovos. Ó, uma reclamação aí, não da Cacau Show, mas de outras marcas, de mercado principalmente. Pô, primeiro que tá 60, 70 reais o ovo. De qualquer coisa. Qualquer tranqueira. E o ovo é horroroso de criança, cara. É um gostinho ruim. Eu tô falando baseado nos vídeos antigos que a gente provou. Do ano passado. Cara, todos os de criança, o ovo é horroroso. Parece que a criança não tem gosto, sabe? Toma aí um brinquedo chuleiro. Pô, é, se diverte com o brinquedo e joga o ovo fora. E às vezes o brinquedo nem é bom, né? Ó, vamos experimentar. Eu tenho a sensação de que deu uma caidinha esse ano. O chocolate era mais gostoso. Tá com aquele leve gosto. Tem um fundo, né? Mas eu acho que é da bolacha, da coisa que veio dentro. Não, nada a ver. Olha que chocou, eu tô sentindo agora. Aquele hidrogenadinho. Tô sentindo, não, hidrogenado não. Cara, não senti nesse. Eu tô sentindo. Mas naquele quadrado eu senti. É, no quadrado eu senti. No fundinho. No fundinho tem. Não sei, eu tô com o paladar meio ruim então. Porque eu não tô percebendo. Não, porque, meu, eu lembro que era surreal de gostoso. Na época do apartamento, há uns quatro anos atrás. Nossa, era o melhor. Eu arregacei aqueles ovos de brinquedo. Os melhores ovos eram os de criança, que era um chocolate. É o leite perfeito, sabe? Que você toca, já deixa a sua digital, assim. Cara, não tá igual. Não tá igual aqueles lá que você fala, putz, esse é o melhor chocolate que eu comi na Páscoa. Não tá. Tá com aquele fundinho mais plastificado. Cara, eu comeria inteiro. Sim, mas eu não tô falando que tá ruim. Tô falando que não tá com aquela qualidade. Ah, tá. Plastificado de embalagem, né? É, mas não deveria, né? Entendi. Não, mas ainda assim dá um pau, viu? Galera, ó, você vai no mercado, você vai pagar 60, 70 reais em qualquer tranqueira. Cadê a cara? Galera, cacau show. Não é publicidade, não é nada. Eles nunca pagaram a gente, inclusive. Poderia ser. E nem, mesmo se fosse, a gente não ia estar mentindo, né, amigão? Não, sim. Amigão. Mas eu tô falando, às vezes a pessoa chega no meio do vídeo. Ah, bom. Vocês viram que agora as embalagens, elas vêm com esse aviso aqui, né? Alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Ah, eu achei excelente. Porque você já se assusta e você já repensa quantos altos você vai comer esse ano. Agora é obrigatório você colocar isso na caixa. Não, porque a gente foi pro Paraguai uns dias atrás aí, as comidas de lá já eram assim. Todas com aviso, é alto em sódio. Alto índice de sódio, alto índice de açúcar, alguma coisa. Eu acho isso é perfeito, porque às vezes a pessoa peca na ignorância, entendeu? A pessoa não sabe o que tá comendo, ah, tô comendo um chocolate, é cacau, pô. Não, aí é lotado de açúcar, carboidrato. É bomba, né? Bomba, amigão. Uma bomba, cara. Agora chamou a bomba, amigão. Gordura e tal. Então é bom que você tá atento, mas nessas épocas, seja feliz, né? Tá falando pra você, né? É. Eu vou ficar assistindo esse trecho. Que nota você dá? Vou dar nota 10 para você. Cara, pro brinquedo, 10. Pro ovo, eu vou dar nota 8. Cara, pro ovo, 9. Porque, por causa do quadrado que tá meio hidrogenado, assim. O gosto caiu um pouco, a cauchou. Fica aí a dica pra vocês. Talvez seja a leva, tá ligado? Tem dessas. Aí é o que me lasquei, né? Você tem que pegar 80 pontos e... Sim, sim. Se lascamos. Ah, não. Mas galera, pô, pode dar pra sua criança aí, ó. A desafinação. Ficou, ó, uma bosta. Ai, gente, o ovinho do Harry Potter. Olha, galera, sem zoeira, cara. Eu vou puxar saco da Cacau Show, porque realmente, cara, ano atrás de ano a gente se surpreende com os brinquedos. Tipo, mano, eles fazem formato de ovo diferente. Pô, você pega marcas safadas, sabe, preguiçosas, que vão só trocar o brinquedo de dentro, em qualquer tranqueira. Sim. E cobra 80 reais. Sim. Tá, então assim, o cara vai fazer o tema Harry Potter, vai fazer o quê? O pom... Pombo? Ué. Pombo de ouro. Acabou o seu discurso, foi por água baixa. O pomo de ouro, cara. É o ovo de pomo de ouro, cara. Pô, cara, isso é legal. A pessoa que cuida dessa parte criativa de novos produtos está de parabéns. Pô, realmente, cara. Não, a criação de produtos da Cacau Show é boa mesmo. Tem marca maior que Tom, pau. Ah, e a gente queria falar, Cacau Show, se você assiste esses vídeos, manda tudo pra gente. Cacau Show, eu quero... Pô, toda a Páscoa a gente vai lá e... Manda a Hermione e o Ronnie, please. Nunca não. Ah, gente. Nossa, olha, isso é alegria. Sabe, a criança vai entrar em choque, tá ligado? E galera, olha o tamanho desse urso aqui, eu vou falar daqui a pouco qual o tamanho que é. Vou falar o tamanho dele daqui a pouco. Tá. Mas, ó, custou R$129,90, pô. Tá. É super justo, cara. Aham. Olha, que fofo. Eu quero todos. Cabeçudo, da hora, mano. Ai, eu achei muito lindo. Ó, da hora, mano. Olha aqui a roupinha, gente. Ele tem a calçolinha, mano. Se eu não me engano, tem a Hermione e o Ronnie, é isso? Tem. Poderia ter alguém da Sonserina, né, cara? Da Corvinal. Mas eu sei que eles têm a versão de ovo dos cachecóis. Tem. E aí tem das escolas, se eu não me engano. E tem outras coisas também, não é só isso aqui. Ah, eu quero que a galera comente de qual escola você seria ou queria ser. Qual escola você seria? Não sei. Eu também nunca pensei nisso, cara. Eu nunca tive a pira de pensar. Eu acho que eu seria Grifinória. Eu acho que tem personalidades. Grifinória é sempre o mais abobalhado, tá ligado? Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O Sonserina é o que se acha bad guy, tá ligado? Corvinal, inteligente, né? E o Lufa-Lufa é engenhoso. Eu seria Grifinória mesmo. E agora o ovo, ó. Ele vem assim, ó, num triângulo. Opa! Triângulo não tem a ver com o Harry Potter também? Eu não sei. Eu acho que é mais uma base mesmo para o ovo ficar assim. Não, claro. Mas eu digo. Aquela símbolo do Harry Potter, que é um triângulo, que é a capa, a varinha e a... A gente entende bastante de Harry Potter. A gente era criança, né? Eu sou fã. Eu só gosto. Assisti todos no cinema. Eu sou fã, mas não é aquela... Nossa, que algo bonito e brilhante. Olha isso, galera. Pepita de pô, Murilo. E olha o trabalho, sabe? O esmero, né? É uma bola bem legal. Não vem nada dentro. Pega. Pesadinha até. Isso aqui me lembrou uma fase da infância. Cheira. Cheira em bom, bom. Melhor que aquele. É isso que eu estou falando, cara. É o chocolate do melhor, do melhor. Vamos parar de derreter. Só que básico. É o ovo comum, galera. É mais grosso mesmo. Realmente caiu a qualidade do chocolate da Cacau Chão. Dá para sentir. Não era assim. Meu, era tipo o melhor. Gostinho de plástico. É gostoso ainda, mas tem aquele fundo de plástico. Esse aqui, realmente, cheiro perfeito. Você lembra como que era o gosto, né? Mas está a sensação de um ovo... Mais industrializado. De mercado, assim. É, de mercado. Mas amargo... Plastificado mesmo o gosto. É de embalagem, né? É, mas não deveria. Guardado. Não, eu não acho que a embalagem passou a nenhum gosto. Eu acho que alguma coisa que eles mudaram mesmo na fórmula, porque... Será que mudaram? Sempre vem embalado assim, amor. Era perfeito. Por que agora foi pegar o osso de embalagem? Por que para baratear? Até o estilo, ó. Se você for ver, o interior do ovo, ó. Tem a vibe de um ovo mais de mercado, assim, ó. Sabe o que eu acho? Que tem mais gordura. Mais arenoso. Mais gorduroso. Mas a gordura deixa tudo mais gostoso. Não é isso. Será? Eu acho que é menos, talvez... Não, mas é diferente. Que pena. Era o meu melhor. Não está aquele... Nossa, o leitaço. Não, não está. O chocolate está só o leitaço. Cheira só o leitaço. Mas está gostoso ainda. Tipo, tem ovos, galera. Só para vocês terem uma ideia. Os de mercado de brinquedo são ovos que a gente experimenta aqui. Eu não consigo comer mais. Joga tudo no lixo. Não dá nem para doar. Não consigo comer. A gente não consegue doar a maioria porque a gente fica mexendo muito, quebrando. Botando a mão e tal. E a gente não vai doar. Ainda mais na época que a gente estava, enfim. Mas esse aqui eu consigo comer tranquilo. É um ovo que eu vou lá, pegar um pedacinho de chocolate e tal. Fica tranquilo. Porque ainda assim é o leite, tá ligado? Gente, qual que vocês gostaram mais? Calma aí, deixa eu falar o tamanho desse. Ah, tá. Para fechar com chave de ouro. Vamos lá, pomo de ouro. Isso aqui, ó. O que eu acho que ele tem de altura? 26. Vamos lá. Chama no zoom. Não, você errou. 26. Não. Aqui, ó. 25, amor. Não, não, não. Segura ele em pé. Segura ele em pé. Boa, se mede. Você nunca se mediu não no médico? Você põe aqui, ó. Tá bom, tem 26. Tem 26, galera. Exato. 26, exato. Eu sou profissional. Eu estudei. Fala, ele é uma treinambulante. Ó, não fique triste se você não tem habilidades como a do Bob, de ser uma treinambulante. Mas fique feliz porque a Bob voltou temporariamente. Exatamente. Se inscreve no canal se você quer beber mais ovos e semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e tchau!